Ele era Deus Mas mesmo assim Não usurpou Ser igual a Deus Se esvaziou Se desprendeu De sua glória Então em servo Se transformou Tornou-se como eu Sujeitou-se a minha dor Mesmo ele sendo rei Do seu trono abdicou Andava com os pobres E atraía multidões Curava os infernos Com o toque de suas mãos Mas o plano era maior Ele já sabia Pai Se possível for Passa de mim Mas não foi bem assim Açoitado Humilhado Transpassado No madeiro Perfuraram Perfuraram O sangraram O feriram Por inteiro Perdoa Perdoa-lhes Suas pisaduras Suas pisaduras E ao terceiro dia Pai Ressuscitou Ressuscitou Sobre a morte E triunfou E hoje ele reina A destra do Pai E tem toda autoridade E tem toda autoridade Acima de todos Está o Senhor E pra sempre reinará Mas não acabou Jesus vem nos buscar Pra com ele morar Ara Queira Pai Pai